Você vê melhor, com o carro você vê melhor Eu te guardo em uma inscrição Eres muito bonita pra olhar com ele Não merece ver se és fiel Tampouco eu te fiel Não vai estranharte Tampouco vai pensar-te Desde que está ocupado em coisas mais importantes Está brilhando Apláudale, apláudale Apláudale, apláudale Eu não me lembro Como você se entende Comigo você vê melhor Em mercado você vê melhor Você é muito bonita pra ajudar com ele Não merece ver se és fiel Tampouco eu te fiel Como você se entende Comigo eu te fiel 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 Você gostam? Não, eu te fiel Um dia de manhã Toda vida não há resposta Não, não, não Você vai Um dia de manhã Me diz que está exposta Um dia de manhã Eu te fiel 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 Como você se entende Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.